Oi e hoje pessoal eu vou estar separando as minhas matrizes das Golda e Machura pessoal como vocês já sabem aí essa aqui vai ser selecionada algumas para mim as matrizes vou tentar mostrar a vocês elas melhores pessoal abrir aqui olha aí pessoal elas estão todas botando como vocês sabem e agora pessoal finalmente chegou a hora de eu separar elas por cores separar pessoal qual vai ser a minha matrizes beleza olha para você ver que linda aí pessoal onde a Golda e Machura linda aqui tá vendo olha o que eu vou de Machura ali olha os machos ali das Golda e Machura tá vendo olha mais uma cena e eu vou começar separando hoje aí uma das Golda e Machura beleza vou ver qualquer macho qualquer fêmea que já tá botando vou tá pegando as maiores aí beleza eu vou fazer isso com todos aí eu vou estar substituindo algumas mais velhas minhas e colocando essas mais novas olhem para você ver que linda essa Golda e Machura pessoal olha aí olha que toque a gente se você quer pegar alguns perto dela pessoal é só me chamar lá no WhatsApp beleza vai lá outra das Golda e Machura aí eu vou por aqui vou até pegando ela separei pessoal aqui eu consegui separar três fêmeas e dois machos aí eu vou ver qual dos dois machos que eu vou estar colocando com a minha fêmea aí vou estar substituindo colocando três fêmeas das minhas antigas de acima que tá mais velho e colocar essas três fêmeas mais nova Olha que top essas três mesmo pessoal assim eu sempre sou maior maiores que os machos olha você ver essa fêmea pessoal olha essa outra aqui e aquela lá atrás que topo pessoal e essa laranjada ali é um macho falar ó a esses dois pequenos mais alaranjado ali são os machos tá vendo olha que toque só se você quiser levar os férias dessa criação aqui já me chama lá nós sabe beleza que olha genética top que vocês vão ter levando separei os melhor macho aí para colocar com elas sobrou ali pessoal os quatro macho ainda que isso ali eu vou tá abatendo eles ou vendendo vai ser o livro aí eu vou tá descartando ele separei esses dois melhor aqui porque escolher qual vai ser e vou ficar substituindo três fêmeas velha lá e colocar nessas três nova top demais tá vendo agora eu vou ficar olha meu viver aqui e vou tá colocando elas aqui dentro tá vendo junto com as outras mesmas crises aqui trouxe esse codorna aqui pro viveiro pessoal vamos pegar a primeira fêmea aí olha aqui ó rapaz e tá grande viu pensa numa fêmea que tá grande pessoal olha aqui peguei a primeira gol de machura aí olha o tamanho pessoal problema tá ruim para pegar foco para vocês ali ó mas dá para você ver o tamanho dela aí tá vendo vou soltar ela ali olha aqui pessoal tamanho dessa codorna tá muito grande mesmo olha a coloração dela agora espertinho para vocês verem beleza vamos soltar aqui ó só se já redar a caixinha aqui do lado aí e vai lá lá mas o meio que vem olha e agora precisa ir melhor pessoal olha que linda essa gol de machúria aí pessoal se você quiser comprar ovos perto só então acabou de botar aqui eu vou que vai pegar os ovos dela acabou de colocar chocar só me chamar lá no artista beleza essa outra firma aqui pessoal é que top viu olha essa outra aqui ó vou pegar aqui de jeitinho calma aí olha aqui essa aqui é diferenciada essa é diferenciada pessoal olha aqui para você ver eu colo ela aqui dentro minha alma lá lá aí para vocês ver como essa diferenciada vendo linda demais também pessoal graças a deus e ó toda dona top como vocês podem ver tudo grande não ó lá o macho o macho ó ó lá só para vai filmar a lá olha a outra e ó macho é bom viu pessoal já tinha dois macho ali eu vou por mais um agora é diferente ali Olha lá, olha o macho deitar nela Aí, ó Macho de qualidade, viu? Aí, ó Top Vou pegar a próxima aqui agora pra vocês verem Deixa o macho ir brincando lá com as codornas lá, coitado Olha aqui, pessoal Sério, essa que grande Eu vou fazer um vídeo depois Pesa nessa pra vocês verem Tocar a mão esquerda Aí é que eu fiz Aí, ó Peguei mais uma aqui Olha aqui pra vocês verem Que lindo, pessoal O tamanho dessa codorna Olha que minha mão é grande, pessoal Olha que minha mão é grande E a codorna aí, ó Eita glória Vem, caço Deixa eu pôr essa aqui Com a mão esquerda é difícil Olha aí, ó Mais uma aí Linda demais também E deixa eu fechar aqui Pra os machos não saírem Olha lá, pessoal Olha o macho lá Olha o macho, ó Liguei a lanterna Agora dá pra vocês verem melhor, pessoal A coloração delas Olha aqui pra vocês verem, ó Dá pra vocês verem bem melhor agora O alaranjado dela Aqui vendo? Lanterna ligada Agora ele vai querer cruzar nelas, né, pessoal Eu vou pegar o macho aqui Eu vou só olhar aqui Olha lá, ó Viu, né, pessoal Assim que eu sair daqui Já tem um galão nela já Eu vou só olhar Qual desses dois machos Que é melhor Que eu tinha visto aqui Que ela era muito melhor O pessoal Que tava com muito mais espuma na bunda Então é sinal Que ele tá fertilizando mais As codornas, beleza? E já vou pegar ele aqui Peguei esse aqui, pessoal Olha Que macho top, viu Os machos Os machos eles são um pouco menores Que as fêmeas, tá vendo? Mas dá pra você ver, ó Que top, tá vendo? Deixa eu só colocar ele aqui, ó Vou carregar O lado aqui E vai lá pra dentro O lado, Zé Ó O macho Tomara que os outros machos Não brigam com ele, hein, pessoal Porque os machos eles é bem territorialista Como eles já estavam ali os dois Então eles não brigam Agora como chegou esse macho aqui do nada Aí vamos ver se eles não vão brigar, beleza? Então olha como é que ficou, hein, pessoal A nossa baia das gudas e macho Ele ficou linda e demais Como vocês podem ver, tá vendo? Olha que top Aí amanhã Agora já está de testezinha Amanhã Eu trago mais as branquinhas pra cá, beleza? Olha pra vocês verem Que top, pessoal Filé demais aí Graças a Deus Só é desse ouro pra cá, ó Vai acabar quebrando ali, ó Ah, foi lá pra mim Depois eu peguei com as duas mãos Vou acabar quebrando aí também Conhece pra você Se você gostou do vídeo Já deixa aquela curtida Depois vai me ajudar do Basque A gente fala que a próxima É nóis